Olá meus amores, aqui eu estou na Rua da Juta, mostrando aqui um pouquinho da Rua da Juta para vocês, olha Continuação, aqui o shopping meio dia, a gente já vai conferir a coleção da loja El Saí de Modas Olha gente, aqui olha, vai ter vestidos, variedades aqui de modelos, quem segue aí o canal já sabe Como é aqui a loja da El Saí de Modas, precinhos baratinhos, precinhos maravilhosos Aqui está o contato Olha só gente, esse vermelho aqui está me chamando a atenção, está muito bonito esse casaco Olha só o outro modelo Tem muitos modelos Isso aqui é o que massa, é lã batida? É, é lã batida, um material bom, quentinho, bem grosso, olha só E eles são todos forrados Olha esse azul aqui gente, vou só mostrar aqui, olha, forrado por dentro Bem gostosinho, quentinho né, e eles tem tamanho grande também Esse modelo aqui é o mesmo modelo do vermelho, que a gente mostrou ali em cima Aqui a gente tem esse modelo sem pelo, na gola e com pelo Tem com pelinho também, gente, um precinho bem bacana, R$70,00 e se você levar dois, sai a R$130,00 É R$130,00, é uma promoção da loja né, vai ter aquele outro ali também Aqueles ali também Márcia, olha só gente, aquele caramelo Aquele caramelo está muito bonito, esse também com pelinho na gola É, o pelinho é removível né Ah, remove o pelinho? É, ele é removível, tanto pode usar com pelo como sem pelo Sem pelo, todos eles vem com cinto tá E os tamanhos Márcia? Tem do P ao G e tem outros, alguns modelos que tem G2, G3, G4 Aí tem esse caramelo aqui que está bem bonito né Márcia? Está bem bonito, eles são de lã batida É lã batida, quentinho, vem com cintinho Tem com pelinho e tem sem pelinho, pelinho é removível né, a pessoa que tem duas opções de uso Com pelo ou sem pelo? Estão lindos E os tamanhos Márcia? Então os tamanhos é do P, M, G, GG e também tem alguns modelos que tem G1, G2, G3, G4 P, M, G e GG e tem alguns modelos que tem G1, G2, G3 e G4 E G4, exatamente Olha só gente, está muito bonito Aí olha, mais aqui Tem de carmussa também, esse modelo vinho ele é carmussa Esse aqui é carmussa? É, carmussa Eu achei diferente esse É bonito, lindo, chique né Olha mais casacos daquilo, muito chique Ó, temos essas jaquetas que elas são vira colete Vira colete, tira o capuz Tira o capuz e as mangas são de moletom, são removíveis também, tanto o capuz como as mangas Dentro é toda forrada de pelo né, tá num precinho bacana É o mesmo valor dos casacos 70 reais, 2 por 130 E é bem fofinha dentro, já já a gente vai pegar uma pra mostrar pra vocês Ela tem aquele pelinho lá dentro né Olha só gente, tem mais modelos pra cá Olha só gente, a Márcia pegou uma aqui pra gente ver Só pra vocês conferirem aqui a qualidade É bem fofinha, olha isso aqui, bem fofinha E é todinha assim, peludinha Todinha peludinha E as mangas são em moletom né Olha só, e é grossa viu, a manga É bem grossa, aquele moletom franelado né Márcia Tem o capuz também Só mostrar aqui pro pessoal ver, olha, aquele moletom franelado As mangas, o capuz A qualidade é muito boa E o preço, mostra atrás Márcia E elas são pro size também viu São pro size também Até o G5 Até o G5 São bem grandes Continuando, mostrando esses outros modelos Gente, são muitos modelos Os preços bacana R$70,00 Se você levar duas, ele já deixa R$130,00 Olha só essa aqui, olha Essa aqui que tem o pelinho na gola Essa também é removível né Márcia É, e tem as jaquetas masculinas, olha As masculinas são a partir de R$80,00 Tem as masculinas, é em couro né É, elas são em couro A partir de R$80,00 A partir de R$80,00 Tem carmussa também São vários modelos Até das masculinas Tem muitos modelos A partir de R$80,00 E mais modelos pra cá, olha Essas aqui, olha São parcas femininas Está bem diferente Olha só gente É bonita Bem diferente aí os modelos R$80,00 Tá na promoção E essas outras modelos O parca tá R$120,00 Essa tá R$80,00 na promoção Está muito bonita Tem mais cores Márcia Não, ela só nessa verde militar mesmo Só nesse tom verde militar É Aí essas aqui tem mais cores Essa daqui tem preta Verde militar e cor de vinho Aí Márcia Forrada também viu Forrada né Olha só gente Bem forradinha O capuz é removível Gente a qualidade Olha isso aqui Olha isso aqui Muito boa E tem capuz removível com pelinho né É, tem com pelinho e tem sem pelinho Tem sem pelinho e com pelinho Essa já é com pelinho Essa é com pelinho Isso que eu vi o pelinho Essa já com pelinho Aham Aí a pessoa né Tem a escolha do pelo e sem pelo E todas elas o capuz é removível Tá muito bonita gente Muito bonita mesmo Olha só gente Também tem essas aqui Que são em couro Com precinho maravilhoso também R$70,00 e duas R$130,00 Essas também são jaquetas femininas É Tem com capuz Capuz todos são removíveis Tem sem capuz Essa daqui por exemplo marrom É com capuz né É com capuz Aqui ela já tem golinha Essa marrom aqui está muito bonita Vê que a Márcia já vai mostrar algumas ali pra gente Olha só gente Ela pegou aqui Pra gente ver Olha só A qualidade Muito boa qualidade Ela tem esse detalhe aqui Que estica um pouquinho né Márcia É Ela é um stretch do lado né Pra esticar mais um pouquinho Ó Essa é uma tamanho P Ela é grande também P Esse é um tamanho P É grandinha É E ela vai ter PMG PMG até o GG Até o GG Também tem tamanhos grandes Que tem até o GG E tem os tamanhos grandes Como a gente já passou pra vocês Gente olha essa azul Esse casaco está lindo Olha só o detalhe aqui Olha do botão Gente pra vocês que mora aí no sul Pra comprar pra revenda É muito grosso os casacos Vale muito Vale muito a pena 70 reais Se você levar duas Já sai a A 130 A 130 Precinho bacana E tem tamanhos Olha só a qualidade Esse tem até o G5 Com pelinho Até o G5 A Márcia pegou essa outra aqui Pra gente ver Olha um outro modelo Olha dois zíper Forrada também Forrada Olha só gente a qualidade Essa é uma G2 Essa é uma G2 Com detalhe aqui olha Zip dourado Esse capuz de moletom Capuz de moletom Super bacana mesmo E é em couro É Tá muito bonita É muito estilosa mesmo Tem outras cores caramelo Vai ter mais cores né Márcia Tem tem várias cores E tamanhos Todos os tamanhos Até o G5 Olha só gente Vou só dar uma repassada aqui Nos casacos Nas jaquetas Como a gente já falou Das masculinas Femininas Olha Aqui tem masculina Tem feminina também Vários modelos bacana Em couro Em lã batida Precinho maravilhoso Olha Tem estoque Muito estoque A loja faz envio Por ônibus De excursão Olha Muitos modelos gente Muitos modelos Esse aqui tá lindo Aí gente Aqui do lado Vai ter mais coisas aqui olha Brusas em pelinho né Márcia Olha só Com pérola Com pérola Com bordado Com zíper Com bordado Olha só Todas essas saem 35 reais 35 E também temos essas aqui ó Que é a modinha do momento Essa daqui sai 30 reais Aham Essa daqui ó Sai 25 Pacote fechado dela A gente faz 20 Aham Várias cores Tá E aqui a gente vai dar uma passadinha nos vestidos Vai ter curtos Vai ter longos Olha só gente Variedades aqui de modelos Tá Mais modelos pra cá Olha só esse que bonitinho gente Olha em seda Com crepe Seda crepe Forradinho Veste até o GG Olha Veste até o GG E tem outras cores também tá Tem outras cores Um outro modelinho aqui olha Mangalonga com zíper Em malha crepe Tá bem bonitinho Agora pro inverno né Agora pro inverno E gente vai ter muitos modelos Não dá nem pra mostrar uma a um Vai ter muitos modelos Precinho bacana aí R$16,00 no matacado É E vai ter tamanhos P, M, G e GG na massa Macacões Olha só Macacão também Macacões Gente deixa eu aproximar aqui A qualidade é boa tá Trabalha aqui com seda crepe né É Vai ter vários modelos Que é manga longa Olha só gente esse daqui que ela pegou Olha só como veste aqui Olha só na foto Na foto da modelo Tá lindo Olha só Vem tirar essa foto da frente Olha só Que tá bem bonito Bordado Bordado aqui olha Detalhe aqui com pérola Tá muito bonito Ó Tem um modelinho xadrezinho Então são vários modelos tá meus amores Camisa xadrez Camisa xadrez A Márcia mostrando aqui camisa xadrez Super barato R$16 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 Brusa xadrez manga longa Então é isso meus amores A loja faz envio só por ônibus de excursão A partir de R$1.000 Aqui o box olha É lado a lado tá Dos vestidos e das jaquetas O horário de funcionamento aqui É das 6 da manhã Às 10 Espero aí que vocês tenham gostado Se inscrevendo no canal Deixando uma curtida Ficando por aqui hoje Beijo beijo